A Expresso Guanabara completa 32 anos de história, uma história que começou quando o empresário carioca Jacob Barata adquiriu o controle acionário da Expresso de Luxo, esta pertencente ao grupo Irmãos Paula Joca e que estava em atividade desde 1950. Os empregados da antiga empresa foram aproveitados. A Guanabara foi fundada em 1º de agosto de 1992 na cidade de Fortaleza e desde então apresentou um crescimento expressivo. A mesma começou a operar com média de 74 mil passageiros por mês e hoje opera com média de 500 mil passageiros por mês. Em 1996 adota uma nova pintura, semelhante à primeira, mas com o nome em tamanho maior. Em 2005 muda a pintura novamente com tonalidade mesclada em azul e preta e o nome novamente diminuído. Em 30 de junho de 2016, em evento em Fortaleza com a presença da imprensa, empresários e convidados inaugurou o serviço com ônibus de dois andares, poltronas de couro, monitores individuais, carregador para celular e wi-fi a bordo. Em 16 de outubro de 2017, a empresa começa a operar, com autorização da NTT, as linhas adquiridas pela empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, que ligavam o Nordeste às regiões Sul e Sudeste. Com isso, a Guanabara se torna a quinta empresa maior do transporte rodoviário interestadual do país, ampliando sua área de atuação para 18 estados e o Distrito Federal, estando presente nas nove capitais nordestinas e estreando nos dois maiores mercados do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2018, o CAD autoriza a aquisição das mesmas sem restrições. Com a aquisição das linhas da empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, em 2017, veio junto a maior linha de transporte rodoviário do Brasil, a linha Pelotas, Rio Grande do Sul até Fortaleza, no Ceará, esta que atendeu nove estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará. Porém, em fevereiro de 2020, a empresa deixou de operar esta rota devido à baixa demanda no trecho da região Sul. Com isso, a empresa acabou passando a concentrar suas atividades no Sudeste, Centro-Oeste e nas regiões Norte e Nordeste. Foram cerca de três anos nesta operação, que foi diminuída, se transformando após a linha Santos-Fortaleza. No último trimestre de 2022, o Grupo Guanabara iniciou um processo gradual de integração e unificação das marcas que compõem o mesmo Útil, Sampaio, Real Expresso, Rápido Federal, Brisa e a própria Expresso Guanabara, para as operações sob uma única marca, que vai levar em cerca de dois anos, tendo investimento na maioria da frota do e-commerce, entre outros. A oficialização deste processo ocorreu no dia 17 de dezembro, durante o Festival Garota VIP, realizado em São Paulo, e o grupo fechou parceria com o cantor Wesley Safadão, que intitulou o hit, Pega o Guanabara e Vem! Parabéns à Expresso Guanabara pelos seus 32 anos, uma empresa que cresceu absurdamente e vai crescer ainda mais. Lembrando que, devido ao novo marco regulatório da ANTT, em breve o Grupo Guanabara apenas se resumirá em três empresas, a própria Expresso Guanabara, a Rápido Federal e a Real Expresso. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.